PJ Alex, o tiranhano safadex Botan tiri buin caixa, botan tiri buin caixa Valaon cê vachuca olursa para, for Examples Põe pro Alex, que ela faz isso ir maci Põe pro Alex, que ela faz isso ir maci Coisaатель da para, joga, para, joga para, joga, para, joga para, joga, pa lá, sim, com a judiciary A gente já toma botada na chequinha, toma botada na chequinha Tô botando, botando, botando nela Tô botando nela, tô botando nela E sua catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela E sua catucada no barraco da favela DJ Alex, ô piranhão safadex Quando eu soube de amor, você pensa que eu já dei Te falei, não acredito, juro que eu nunca sentei Bota um tiribu em caixa, mas não cê machuca Bota um tiribu em caixa, mas não cê machuca Hoje o seu quer vida Bota um tiribu em caixa, bota um tiribu em caixa Bota um tiribu em caixa, bota um tiribu em caixa Oitava sem machucar Oi pro Alex, ela faz isso macia Oi pro Alex, ela faz isso macia Sai, elas para Joga Para, joga Fica de foto na frente da tua pai Elas para, joga Para, joga Fica de foto na frente da tua pai Toma botada na chequinha Toma botada na chequinha Na checa, toma botada Toma botada na chequinha 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 Tô botando, botando, botando Botando nela Tô botando, 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 botando nela Tô botando nela Tô botando nela Tô só catucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela Tô só catucada no barraco da favela Tchau, tchau.